Vai responder em liberdade o homem que esfaqueou a mulher na última quinta-feira em Rio Preto. Ele se apresentou hoje na Delegacia da Mulher e prestou depoimento. O homem alega legítima defesa. Júlio César Borges chegou com o rosto coberto por uma toalha e acompanhado pelo advogado. Ele prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher. Por telefone, nossa equipe conversou com o Júlio, que confessou ter esfaqueado a Valéria. Ele disse que eles tiveram uma discussão por ciúmes e que teriam ingerido bebida alcoólica. Ele ainda afirmou que foram 10 segundos sem pensar, que teriam acabado com a vida dele e a da mulher. As imagens do circuito interno da unidade de pronto atendimento do Tangará registraram o momento em que Júlio para o carro na frente da UPA e pede ajuda para socorrer Valéria Cristina Signorini, de 51 anos. Ela não consegue sair do carro e dois homens, um enfermeiro e o guarda da unidade, ajudam a retirá-la do veículo. Ela chega a cair no chão antes de ser colocada na maca. De acordo com o boletim de ocorrência, ele contou que havia esfaqueado a mulher e, na sequência, fugiu. Segundo o advogado, o acusado agiu em legítima defesa e está arrependido. Nesse dia, dos fatos que, infelizmente, culminou no falecimento da vítima, acabou por... Ela, segundo ele, ela veio com uma faca para cima dele e, no intuito de se defender, apenas desferiu um golpe, nem se lembra onde. Assim que prestou o depoimento, acompanhados de policiais, Júlio foi até a casa, onde tudo aconteceu. O objetivo foi encontrar a faca utilizada durante a discussão. A arma do crime foi encontrada em cima da pia, dentro da casa. Os vizinhos afirmam que as brigas entre o casal eram constantes, mas que no dia seguinte sempre se reconciliavam. De acordo com o advogado, Júlio deve responder ao processo em liberdade, já que está colaborando com as investigações. Desde já ele se compromete a comparecer em todos os atos, tanto requisitados pela autoridade policial, quanto na fase judicial também.